E aí galera, a gente está aqui nesse resumo do capítulo de cálculo estequiométrico. Então o que é importante a gente saber de cálculo estequiométrico? São regras. Eu criei quatro regras que se você seguir essas quatro regras, você não vai errar as questões. Então em que consiste essas quatro regras? A primeira coisa que você precisa fazer em uma questão é montar a equação e realizar o balanceamento. Então você vai lembrar que a gente pode ter equação de combustão, a gente pode ter equação de síntese, de decomposição, de simples troca, de dupla troca. Lembra daqueles assuntos de funções químicas e de reações químicas. Então a primeira coisa é montar a equação e realizar o balanceamento. Ok, feito isso, você vai identificar as espécies envolvidas. O que significa identificar as espécies envolvidas? Vamos supor que o exemplo da questão seja a combustão do metano e ele pergunta qual a quantidade de gás carbônico